... para o Special Olympics International, Dr. Timothy Schreiber. ...quires e tibirinho, o Próximo Gosteis-Elladas, Kyrgios Giorgios Papandreou. ...ladies and gentlemen, the Greek High Minister, Kyrgios Papandreou. ...quires e tibirinho, o Próximo Gosteis-Elladas, Kyrgios Giorgios Papandreou. ...ladies and gentlemen, the Greek High Minister, Kyrgios Papandreou. ... ...o Próximo Gosteis-Ellados, Kyrgios Papandreou, Kyrgios Papandreou. ... ... ... ... ... ... Não é verdade, ah ah ah, estamos em um gêpeto e alguém se cráxer...